Bom dia, com o FNAC e com o Dacia, vamos lá. Extremamente desagradável, extremamente desagradável. E hoje, como prometido, voltamos aos Globos de Ouro e vamos ter pais, filhos, sobrinhos e importantes mensagens políticas. Olha, Joana, já que falas em filhos, qual é a coisa que grande parte dos filhos deseja receber como presente? Não sei. Como não sabes? É aquele jogo FIFA 25, que agora se chama EA Sports FFC 25. Até estava a tentar fazer de conta que percebo, mas o que eu sei é que acabou de ser. Ah, isso é que é importante. Mas tu agora transformaste-te no rico fazeres e falas com propriedade, ou mais ou menos, acerca de gaming. Olha, temos a mesma idade, não é? Mais ou menos, eu e o rico fazeres. Mas de gaming, propriamente não. Mas na FNAC Play, sim. Só para lembrar que na FNAC podem encontrar esse e outros jogos, bem como todas as outras consolas. Diz-se de jogos? Diz-se de jogos. Bem, vou passar na FNAC hoje e começo já a despachar. Presentes de Natal. Como é que se diz quando um sapato serve de ombro amigo? Não sei. É uma consola. É um sapato de consola. É um sapato de consola. Bem, onde é que ficámos ontem? Bem, ficámos naquela parte chata dos lobos. Assim não me estás a ajudar muito, não é? É difícil localizar qual foi a parte mais chata. Ah, já sei. Iamos naquelas conversas eternas entre as caras chique que nos levavam a desejar que as caras chique não tivessem boca. Quem é que faz as melhores e maiores revelações deste país? Clara de Sousa? Rodrigo Guedes de Carvalho? Vítor Constâncio Lopes? Não. Cara amiga, sou eu. Não, caro amigo, manzarra, não vai continuar antes de nos explicar quem é Vítor Constâncio Lopes. E quem é? Ninguém sabe, nem ele deve saber. Eu acho que as pessoas lêem tudo o que lhes aparece à frente naquele momento, no teleponto, sem qualquer critério. E também não faz mal, porque na verdade ninguém na plateia está propriamente a ouvir. As pessoas estão ali para ver e ser vistas, não é? Ninguém falou em audição. Pois, por isso. Por isso é que o público nem estranhou por aí além quando o Ricardo Aruz Pereira disse isto. À distinção dos artistas portugueses. Exatamente, Diana. E além disso, Alguidar, Limão, 47, Bragança. O que é que foi isso, Ricardo? Não interessa muito, estamos só nós os dois no palco, não é para mim que o público está a olhar. O quê? A gala podia ser apresentada pela professora do Charlie Brown que ninguém ia notar. Não iam reparar em nada estranho. Esta gala foi tão longa, mas tão longa, que eu acho que até a voz off foi ficando um pouco cansada. Repara como no início havia vigor, havia criatividade, havia alegria. Responsável, ela, uma mulher selvagem e manipuladora. Tudo isto na ficção, claro. Para entregar o Globo de Ouro de Personalidade do Ano, na categoria de entretenimento, Lourenço Ortigão e Joana Ribeiro. Folgazão, não era? Ah, ali. Duas horas e quarenta e cinco depois. Duas horas e quarenta e cinco depois, ele estava assim. Para entregar o Globo de Ouro de Melhor Música, Afonso Pimentel e Sofia Ribeiro. Ah, já não há cá adjetivos. Pois não, ele passou de voz off a voz off, filhinhos, vamos lá andar com isto. Exato. Começou a fazer contas à vida e a pensar no que ia gastar em estacionamento, que o Parque dos Restauradores é caríssimo. Mas pronto, o que faltou à voz off em criatividade, a Sofia Ribeiro tem de sobra, não se preocupem. Esta é uma noite feliz, mas eu tenho a certeza que seria uma noite muito mais feliz se viesse acompanhada de uma lei que de facto protegesse e defendesse as nossas mulheres de agressores. Mais feliz, mas ao mesmo tempo estranhíssimo, ou não? Hoje temos a 28ª cerimónia dos Globos de Ouro, acompanhada de lei que protege mulheres de agressores. E no próximo fim de semana, também aqui na SIC, especial Terra Nossa Porto Alegre, acompanhado por alterações à lei da eutanásia. Não perca, é logo a seguir ao Jornal da Noite. Esquisito, não é? Pois é. Mas esperem que isto ainda não tenha acabado. A violência doméstica, física e psicológica não tem cor, não tem extrato social e já nem sequer tem idade. Eu pergunto, quantas mais mulheres terão que morrer? Um abraço a todas as joanas deste país e deste mundo. Seguimos? Seguimos, então não seguimos. Bom, dizem que as grandes dores de amor dão origem a grandes temas musicais. E eu pergunto-me, Sofia... E eu pergunto-me, Sofia, o que é que te passou pela cabeça para fazer esse discurso, antes de entregarmos o prémio para a melhor canção? Bem, mas calhar já tinha aquela preparada para o caso de receber um globo, como não houve a oportunidade, tive de ser ali, não é? Ah, isso é verdade, a Sofia até tinha dito minutos antes da gala que o globo seria um belo presente de aniversário, agora que faz 40 aninhos. Aninhos? Tu disseste aninhos? Não, não fui eu que disse, foi a Sofia Cerveira. Estás quase a fazer 40 aninhos. É verdade. Este era um belo presente, não era? Era um grande presente. Já o facto de estar nomeada é um enorme presente, o reconhecimento, não é? Mas não vou ser hipócrita, eu gostava muito de ganhar. Gostava muito de ganhar, gostava muito que a senhora... A senhora do mar ganhasse o melhor projeto, mas será o que tiver que ser e o que Deus quiser. O que Deus quiser. Eu acho que Deus não faz parte do conjunto de notáveis que compõem o Júri dos Globos. Se fizesse os desejos de Sofia ter-se-lhe um concretizado de certeza, Deus não deixaria ficar mal a Nossa Senhora do Mar. Mas atenção que a ideia da Sofia Ribeiro de aproveitar a cerimónia dos globos para promulgar uma lei, por exemplo, não foi a primeira sugestão muito pertinente daquela noite. Pedro Brunhosa pediu paz no mundo. Estamos a um desfile em trás de banho para os globos dores se transformarem na Miss Mundo. Mas espera aí, o Pedro Brunhosa pediu mesmo paz no mundo? É que eu não ouvi essa parte. Bem, na verdade não foi um pedido, foi mais uma ordem. Muito obrigado, boa noite. E cessar fogo imediato em Gaza, no Líbano. Paz. Eu imagino que o repio que foi em Israel no domingo à noite, tudo a ligar para o Netanyahu. Benjamin, Benjamin, põe na SIC, põe na SIC, exigiram agora mesmo o fim da guerra. E o Netanyahu, ok, vou puxar atrás para ver, diz-me só uma coisa. E se foi antes ou depois da atuação de Las Ketchup? Milhões de cópias vendidas em todo o mundo. Primeiro lugar, no top de vários países. Uma febre chamada Acererê. Um verdadeiro fenómeno. Las Ketchup. Ai meu Deus, o que eles foram fazer? Tu sabes que eu sou hipocondria, cara, não é? Eu tenho andado com dores de cabeça, com um pingo no nariz. Eu achava que era só sinusite. Mas eu agora tenho muito medo de chegar ao médico e descobrir que é... Uma febre chamada Acererê. É o que tu tens. É que isto parece ter gravidade. Pelo menos é anunciado com a voz grave, não é? Depois da gripe das aves, da Covid-19, a próxima pandemia será a febre chamada Acererê, que faz com que a pessoa tenha espasmos nos membros superiores. Acererê. Acererê. Ai, tem de ver isto. Imagina, tentar fazer a tua vida normal e estás sempre assim, sem controle, não é? Sem controle nos músculos do braço. É muito chato. Por acaso, eu gostava de ter assistido à reunião de preparação desta gala, em que surgiu a ideia de convidar estas senhoras para cantar. Eles gostam sempre de músicas com coreografia, não é? Para o público poder acompanhar facilmente. Há uns anos foram os Los Del Rio, como a Carena. Este ano se calhar pensaram nos Soca Boys, mas se calhar tiveram medo que as pessoas ao ouvir Follow the leader, 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 mudassem para a TVI. Olha, eu acho que provavelmente foi alguém que propôs aquela do Jerusalém. Ah, sim. Estás a ver qual é que é? E responderam-lhe, isso é muito caro. Já estás a viajar na maionese. Ah, e aí alguém disse, olha, por falar em maionese, que tal se forem lá as ketchup? Foi-se, de certeza. Sabe qual foi a grande competição da noite? É ver quem conseguia fazer pior playback. Não, não. Ver quem conseguiu fazer mais filhos. O Albano Jerónimo abriu as hostilidades. As minhas queridas filhas, a Francisca e a Helena, que genuinamente me renovam a esperança cada vez que eu acordo. Ok. E a Margarida Vila Nova não se ficou. Obrigada aos meus filhos. Espera aí. Martim e Dines, este é vosso. Obrigada por deixarem a mãe passar tantas horas fora de casa. Bem, eles tecnicamente não deixam, não é? Visto que a mãe é que manda. Mas pronto, percebemos a ideia. Já temos Francisca, Helena, Martim e Dines. Quem dá mais? Guilherme Geirinhas dá. Obrigado aos nossos filhos lindos também, à Amália e ao Vicente. São os girinos. Do Guilherme Girinha. Subiu a parada, visto, não é? É que não só tem dois filhos como são lindos. Pois é. Mas Afonso Pimentel também vai a jogo. Ainda dizem que nós somos um país com baixa taxa de natalidade. Pelo menos na área artística, os filhos são mais que as mães. Tenho que agradecer, obviamente, aos meus filhos, Onô e à Alana, que já deveriam estar a dormir, mas acredito que não estão, que são as pessoas responsáveis por, no meio da loucura do dia-a-dia, me ensinarem a lidar cada vez melhor com a ansiedade e a tornar-me uma pessoa melhor. Eu estou com inveja destes pais, a verdade é essa, é que eles têm filhos encantadores. Os do Albano dão-lhe esperança. Os da Margarida dão-lhe liberdade. Os do Afonso Pimentel dão-lhe importantes lições sobre a ansiedade. Os do Geirinhas são lindos. Lindos. Os meus. Só me dão dores de cabeça. Tirando isso, não dão nada. Só pedem. Ou é um Beyblade, ou é uma caderneta dos Brawl Stars, ou são umas luvas de guarda-redes. Enfim, renovarem-me a esperança. Está quieto. Os meus absolutamente formidáveis filhos, Cândido Rafael, Gabriel, Salvador, last but not least, a mulher que faz com que isto seja tudo possível, a mulher mais soltinha desta noite, Cidália, hoje vai haver Furnaná. Te amo. Te amo. Cândido Costa ganhou não só o Globo Revelação, mas também o Globo Reprodução. Porque repara, não só já se reproduziu três vezes, como anunciou ali em direto, que provavelmente nessa noite trataria de ir ao quarto, fazer o quarto. Ai, não, calma, a final perdeu, a final perdeu, a final perdeu, o Cândido Costa sabe como são estas coisas, é como no futebol, às vezes há um golo em tempo extra quando já ninguém estava a contar, e este foi marcado por Paulo de Carvalho, que é pai de cinco. Os meus filhos, que ali estão, falta um, que não é muito dado a estas coisas, mas pronto, não veio. Fez muito bem, eu mesmo sem conhecer todos os filhos diria que esse é o mais sábio. Mas olha lá, Joana, confessa lá, se tivesses recebido algum Globo do tamanho, ias dirigir-te aos teus filhos, não é? Sim. Jamais, jamais, porque aí teria que dizer o nome deles, em frente a um coliseu lutado, e toda a gente ia descobrir aquilo que eu há tanto tempo faço por esconder. O quê? Que o meu gosto para nomes para bebés é idêntico ao da Bárbara Bandeira para gatos. Como é que se chama o gato? Nicolau. O gato já teve tipo quatro nomes, Xavier, Nicolau, não me lembro dos outros, mas acho que agora é Nicolau. Pá, sabes o que é que é engraçado estar a esses dois nomes? Tipo, é os nomes dos dois filhos da Joana Marques, é Nicolau e Xavier. E há. Foi de propósito? Foi mesmo ou não? Foi uma homenagem. E há. E há. Foi uma homenagem. E há. Bom, e falando em gato, neste caso, fedorente, quando Ricardo Aruz Pereira subiu ao palco para receber o seu globo... Também fez menção às filhas. Fez, mas não as que já tem, fez a futuras. Como assim? Sei isso. Vou fazer já isso a seguir. Dê-me cinco minutos, se faz favor. Faz, meu filho! Dê-me cinco minutos ao Ricardo e ele faz trigémeos roubando o globo ao palo de carvalho. Olha, o de mérito e excelência. Não, o de puerpério e descendência, neste caso. Bem, mas sabes que eu percebi depois quem é que gritou aquela coisa do faz-me um filho! Olha, deve ter sido aquela pessoa que ontem fez. És lindo! Ontem, na mesma cerimónia. És lindo! Não, não. Foi a Sofia Ribeiro que também queria entrar na tal competição da filharada. Boa noite a todos. Vão-me permitir que fura aqui um bocadinho o alinhamento. Tenho a certeza que me vão perdoar. Bianca, Beatriz, vocês é que são o meu globo. Um beijinho da tia. Esta era mais uma que tinha preparada para o discurso de agradecimento que não chegou a acontecer. Bem, quem não tem cão-caça com gato, não há filha, a sobrinha serve perfeitamente. E agora, calem-se que vem lá o Rodrigo é desse Carvalho e traz um globo novo. A cerimónia dos Globos tem uma nobre e claríssima missão, que é premiar o que de melhor fez no último ano o talento nacional. Mas está na altura de abrirmos o horizonte, porque eu ando a avisar, há mais de 30 anos, que a SIC gosta de se dirigir ao país e ao mundo. Nós nascemos assim com um propósito que é largo e é inclusivo. Tenho o gosto de apresentar esta noite um prémio sem fronteiras. O primeiro Globo de Ouro Internacional, atribuído a quem nunca teve medo de ser independente. De Nova Iorque para Lisboa, recebemos e premiamos com orgulho. Uau! Quem? Quem? Vem dos Estados Unidos para Lisboa, quem será? Já sei, Woody Allen? Não. Martin Scorsese? Não. Já sei, Daniela Roa, pronto. Já não era mau. É. Mas é muito pior. Um festival de cinema que é muito mais do que isso. Pela primeira vez na Europa. Tribeca Festival. Robert De Niro. Jane Rosenthal. Whoopi Goldberg. Chaz Palminteri. Betty Jenkins. Montes de nomes. E muitas outras estrelas de Hollywood. 18 e 19 de Outubro. O cinema e a música. Não. Infade o Beato Innovation District. É um globo para um festival de cinema. Meu nome é Tribeca. E o teu qual é? E o festival de cinema nem se dignou a vir recebê-lo e agradecer aos filhos. Nada, nada, nada. Olha, isto valeu a pena só por juntar Beato Innovation District e Robert De Niro na mesma frase. Nunca pensei que fosse possível. Que é quase um absurdo como juntar as caras de Rodrigues Carvalho e de Ricardo Arujo Pereira. Vou entregar ao Robert De Niro quando ele conseguir fazer a cara que eu e o Ricardo Arujo de Pereira fizemos quando as catch-up vieram à primeira fila. Obrigado. Se fizeram os dois a mesma cara, é mau sinal para algum deles. É porque ninguém quer um pivô do jornal com cara de parvo, nem um humorista com cara de pivô do jornal, não é? Olha, Joana, desculpa interromper, vamos ter de acabar porque vamos ter de passar à informação. Agora? Acabamos de receber o aviso de que há uma notícia, temos de interromper tudo, é uma notícia de última hora. Surpreendente cessar fogo no Médio Oriente. Trata-se de um valdeface inesperado no conflito israelo-palestiniano. Cessar fogo firmado nas últimas horas graças ao decisivo apelo feito pelo artista português Pedro Abrunhosa na 28ª Gala dos Globos de Ouro. Olha, estávamos aqui a brincar e a final resultou. Engula as minhas palavras e agradeço ao Sérgio Costa. Exato. E ao Abrunhosa também. E ao Abrunhosa, que proporcionou paz no mundo. E era tão simples, afinal. Era só mandar nos Globos de Ouro. Desagradável. O extremamente desagradável na Renascença, sempre com o FNAC e com a Dacia também. Obrigada por usar todos os dias por muitos anos. Por muitos anos. dict ama o FNAC e com o FNAC. Logo é samaan. Obrigado.